Pastor Neza, rouba aí, Josi, que você aí. Então, Dona Soraya, só falta 5 minutos pra mim ir embora, então não vai dar pra me passar não, porque não vai dar pra passar durante esses 5 minutos, né? E a senhora sabe muito bem que eu não posso perder o ônibus, que se eu perder esse ônibus de agora, de 5h20, só vai ter outro daqui a 2 horas de relógio, né? Então, sinto muito, mas não dá não, Dona Soraya. Olha, Josi, eu não posso sair pra senão que a vaca mastigou seu vestido, não. Sim, o que que eu tenho a ver com a vaca mastigou sua roupa? Tá vendo aí, Soraya? Olha aí. Uma roupinha dessa, levinha, ela não quer passar ferro. Agora você fica defendendo essa empregadinha, tem derecha, joprequinha, joprequinha, e aí, tá me? Tomara que ela não passe e você sai com ela ser amassada agora. Só lhe diga uma coisa, não vê, manda eu passar não, porque eu não vou passar, hum. Não vou não, porque a empregada da casa é ela, não é eu não. Tomara que ela não passe. Sim. E vocês também estão na minha vida. Você, muito mau agardecida. Você, ignorante, bruta, mau agardecida. Ô, Soraya, mau agardecida, hum. Tá doido? Então, Dona Soraya, é isso, né? Porque a senhora não pega a outra roupa que já tá lá, porque a senhora sabe muito bem que quando eu vou guardar as roupas, já guardo tudo passada, tudo no cabelo, tudo direitinho. Porque esse aqui eu tô vendo que é novo, tá? Até com etiqueta ainda, então. A senhora sabe, né? Agora não dá. E aquele ponto é muito perigoso. No caso, se eu perder o ônibus agora de 5 e 20, daqui a duas horas de relógio lá vai tá escuro, aquela lâmpada lá do ponto tá queimada, e pra mim ser assaltada lá, minha filha, é com nada. Muito perigoso. Oi. Faça isso por mim, viu? Passa o ferro no visto dela. Dona Lúcia, se eu não tô fazendo por ela, a senhora acha que eu vou fazer por a senhora? Jo, você e ela. É duas, mau agardecida, ignorante, vocês duas. Vocês, Soraya, dá certinho de duas casas. Por que a senhora não pega e passa ferro na roupa da sua filha? Isso aqui não pesa não, Dona Lúcia. Quem? E vocês sabem, eu tô me recusando a passar porque eu tô no meu direito, que já deu meu horário. Se deu meu horário, eu só faço alguma coisa se eu quiser. E você não tem direito não, viu? Ou se vocês me pagarem hora extra. Dona Lúcia, depois você pega um Uber. Se você paga um Uber pra você aí, passa minha roupa. Não, Dona Lúcia, eu não tenho dinheiro pra Uber não. Se a senhora quiser pagar o Uber, aí eu sim, pegue, vou passar ferro na sua roupa, do jeito que a senhora gosta. Agora, pra mim pagar, eu não tenho dinheiro não. Na hora que a senhora acha que eu vou ter 30 reais pra pagar o Uber. Ô, Jô, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quem nunca viu um empregado tá mandando os pais dos platão fazer as coisas? Quem nunca viu isso? De onde você tirou isso? Eu não tô mandando, eu tô te dando uma ideia. Já que a senhora tá achando ruim, a senhora mesmo pode passar. Vai passar você que é empregada da casa, rapaz. Se ajeite, ó. Ai, eu já tô ajeitada, Dona Lúcia. Bem ajeitada, falta só eu tirar isso aqui, ó. Mas nem parece. Falta só eu tirar isso aqui, que é pra mim ir embora. Esse tempo que eu tô aqui, eu já vou ter que ir pro ponto correndo. Ah, toma aí. Obrigada. Obrigado.